O que é isso? Agora você pode falar. Não vim aqui pra falar nada. Aproveita que ela pode te escutar. Ela tá aqui. Eu sei que ela tá aqui. Eu tô vendo os dois. As definições de antes deveriam ser refeitas. E jeito numa. Vou dar um jeito nele também. E essa culpa é sua! Se fosse você, ela nunca viria. Ela não acredita nisso. Eles podem te ouvir. Fala. Esse canalha roubou minha mulher. Eles disseram que não, mas ela é minha mulher. Ela não é sua. E agora você pode ver que eles nunca te traíram. Isso é o que eles falam! Só eu sei que eu tô sofrendo. O meu amor... Roberto, isso é amor? Não interessa! Ela vai parar de pedir de mim assim. Você deveria aproveitar e pedir perdão a ela. Eu não vou pedir perdão. Eu sei que eu errei. Eu fui marimoroso. Eu bati nela. Se fossem coisas... Droga, eu não queria. Mas é como se tu fosse um bicho. Eu não consigo me controlar. Eu sei que parece loucura da minha parte. Mas esse é o meu sentimento. E ela tinha que respeitar! Gabriela... Você sabe... Eu preciso de você. Eu vou matar esse cara! Seu tempo acabou. Calma, fica calma. Calma, fica calma. Eu vou matar essa cara com o Sheba. Fil, tá bom! Tchau! Legenda Adriana Zanotto